Olá meu querido, minha querida, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Hoje é dia 20 de março e nós vamos juntos ler e meditar mais um parágrafo do Diário da Misericórdia com Santa Faustina. Hoje nós vamos ler e meditar o parágrafo 1046 e já te peço que você deixe aí o seu like e que você se inscreva aqui no canal, se você ainda não é um inscrito. Este parágrafo 1046 nos diz o seguinte, em nossa capela vi de repente que da hóstia saiam dois raios, como estão pintados na imagem, espalhando-se pelo mundo todo. Isso aconteceu num instante, mas era como se tivesse dourado o dia todo. A nossa capela estava cheia de gente o dia inteiro e todo esse dia era repleto de alegria. Olha que lindo! Ela viu esses dois raios saindo do ostensório, da hóstia. Então a hóstia é como se fosse o próprio Cristo vivo ali e saiam esses raios que espalhavam-se pelo mundo todo. E isso aconteceu num instante, mas era como se tivesse dourado o dia todo. Olha que bonito, né? Santa Faustina, ela tinha essas visões espirituais. Nós não temos. Mas nós podemos visualizar isso com o nosso coração, com a nossa alma. Quando você olha pra hóstia, você tem que lembrar que ali é o próprio Cristo. E que daquela hóstia, assim como saem os raios da misericórdia do coração de Jesus, aquela hóstia, é o próprio coração de Jesus que está ali pulsando, pulsando, pulsando por nós. Que está ali desejando estar conosco. Que está ali distribuindo os raios da sua divina misericórdia. O raio de sangue e o raio de água. Que nós possamos, com muita fé, olhar pra hóstia consagrada e ver ali o próprio Cristo. E ele faz questão de estar conosco. Jesus, eu confio em vós.